Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Giordana e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse fundo aqui em livros de colorir utilizando o giz pastel oleoso da Paul Rubens. Podendo ser utilizado qualquer marca de pastel oleoso que você tem em sua casa. É bem facinho, eu vou utilizar meus dedos mesmo. E esse é uma sequência de vídeos de pastel oleoso, tem vários outros que eu quero também estar trazendo aqui para vocês, incluindo a Aurora Boreal nesse mesmo sistema. A gente vai fazer junto aqui na sequência de vlogmas aqui no mês de dezembro, tá certo? Bora lá conferir? Então tá bom, o fundo é esse aqui, ele tem uma leve cintilância. Não chega a ser assim aquela cintilância que conseguimos aí com o giz de cera. Lembra que eu falei que tem uma diferença entre o giz pastel oleoso e o giz de cera da Tris? Pois bem, aqui a gente consegue perceber nitidamente. O pastel oleoso ele fica com essa cintilância mais discreta e menos aquela sensação do glitter. Lá a gente dissolve com água. Aqui a gente vai apenas fazer um espalhamento fazendo alguns efeitos, tá certo? Aqui pode também utilizar o diluente, porém, esse material eu uso com menos frequência porque eu tenho renite e mesmo esse com baixo odor eu ainda sou um pouquinho travada. Porém, uma grande amiga minha, linda Marinho faz trabalhos fabulosos, segue ela lá no Instagram e aí cada um vai adaptando o seu jeitinho aí de tá produzindo o mesmo resultado, tá certo? Então vamos lá começar. Eu separei aqui, o giz vocês vocês viram, é esse aqui, tá? Ó, da Paul Rubens, pastel oleoso, ele é aquele que vem com a cintilância. E vamos ver aqui as diferenciações que temos entre um pastel oleoso com cintilância e um pastel oleoso e um giz de cera aquarelável, que é aquele da atriz. Vamos fazer essa comparaçãozinha rápida? Pois bem, aqui eu tenho um lote dele, né? Eu gostei muito porque vem com umas cores de interferência de luz, isso é muito legal, muito bacana, porque às vezes você quer produzir efeitos, não é o caso aqui, a gente vai usar só os nossos dedinhos. Porém, pode-se fazer também utilizando esses giz que vem na caixinha, que são os giz de interferência, tá vendo? Deep Interference Orange, Deep Interference Green, quer dizer, ele vem com tonalidades de interferência podendo ser utilizado. Mas a gente vai começar devagarzinho, tá bom? Passo a passo o uso dos giz pastel oleoso, para que a gente não se perca aí nas variedades, nas várias formas de se utilizar, tá certo? Aqui eu fiz aí também esse trabalho, olha. Porém, olha, vocês podem perceber, eu vou pegar aqui o pastel, o giz, desculpa, da atriz, para vocês verem, deixa eu ver se é a diferença que há, olha, ele brilha muito mais, porque esse aqui ele é dissolvido em água, esse aqui não, ele foi dissolvido com diluente, então ele perde aquele brilho, né? Bem característico aí dos metalizados, tá? Mas fica um trabalho muito bacana, fica bem lisinho, tem um outro aqui, ó, com efeitos de nuvens, quer dizer, ele tem ainda leve e discreta essa cintilância, porém ele é mais, assim, suave. Esse aqui dissolvido em água, ele fica com um pouco mais de vibrância, né? Mesmo porque a água, ela seca, ela evapora, e no caso aqui, embora seque também e evapore, eu sinto essa breve, mas é uma pequena diferença, materiais muito diferentes também, mas similares, às vezes, no resultado, tá bom? Bom, chega de falar, né? Vamos começar aqui, eu tô aqui com o meu livro, aqui é o meu exemplo, né? Bem bacaninha, olha que lindo que ficam os efeitos, temos aí também o brilho, aqui, né? Aqui foi espalhado somente, desculpa se desfocar, mas foi espalhado somente, então, somente com meus dedinhos, nada demais, ó, tá? Esse efeitinho aí, e vamos fazer aqui no meu livrinho, né, de testes, rapidinho, pra aproveitar o nosso vlogmas. Eu tenho aqui esse desenho, que são estrelas, e eu creio que vai ficar, bem interessante, a gente tá produzindo aqui algo parecido, tá certo? E vou trazer vocês pra perto, vem pra pertinho de mim, ó, vem! Legal? Então, beleza, gente, olha, separei aqui, então, essas tonalidades, dois de azul, são azuis, ó, tá? Eu vou deixar uma, na descrição do vídeo, toda a numeração, da... Esses giz, eles vêm com numeração, então, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Esse também, que é uma espécie de púrpura, ou um rosa puxado aí pro roxinho, um rosa pink, um verdinho, um púrpura e um amarelinho, ó, limão, assim, bem bacaninha, tá? Eu tenho aqui uma sequência pra gente tá fazendo, porém, como tem essa ilustração no meio da folha, eu vou começar aqui com o azul e vamos ultrapassar a ilustração na hora da gente tá produzindo os efeitos, tá bom? Eu vou deixar aqui a minha, o meu trabalho como referência e vamos lá. Vou começar aqui, olha, com o azul mesmo, espalhando, tá? Primeiro, eu vou fazer uma base. Primeiramente, uma base bem simples. Quem não gostar de usar o dedo diretamente no giz, pode tá fazendo o uso de uma luvinha, tá? Que fica bem bom também. E aí, eu vou fazer uns desenhos, tá certo? Vou pôr um pouquinho primeiro do azul. É super simples, gente. Pode ser utilizado aí giz da Steadler, Giotto, Pentel e vários e vários outros. Com o meu dedo, eu primeiro, eu aqueço o meu dedo, fazendo uma leve fricção entre um e o outro, porque esse aquecimento, ele vai trazer uma cremosidade ainda maior no meu giz. E aí, eu venho, ó, espalhando nesse sentido para os lados, tá? Primeiro, eu vou fazer um acabamento aqui, ó. E sempre que eu perceber que ele, meu dedo, começa a não interagir com o giz, eu, de novo, eu venho aqui e faço isso, ó. Mantenha sempre um lencinho de umedecido próximo, que vai ser útil na hora de fazer aí a limpeza. Ó, você só coloca o dedo em cima e já espalha, tá? E aqui, eu já começo a produzir os meus efeitinhos, ó. Eu começo a trazer para os lados. Esse giz, ele é bem cremosinho, gente. Bem, bem, bem cremoso. E bem gostoso de utilizar. Então, você vai, ó, aplicando assim. Ao final, você pode pegar uma escova de dente, pode pegar aí um pincel, como eu já mostrei, espirrando, fazendo batidinhas. Fica muito bacana, porque dá essa sensação aí de galáxia. Aqui não é aquele de galáxia tradicional que a gente tem, que é o roxo, o preto, não. Aqui é somente mesmo um efeito de explosões solares que tem. O nosso universo, ele não é somente composto aí dos tons de escuros. Eles também produzem nas explosões várias cores bonitas, né? Visto que também a aurora boreal é no mesmo sentido. Então, é muito bacana você estar aí produzindo esse efeitinho para os lados, tá? Então, aqui eu vou pôr mais um pouquinho, ó, na borda. Eu gosto do azul para a borda, porque dá um pouquinho mais de profundidade aí nesse fundo. E aí, ó, eu vou trazer para os lados. Vai adentrando aonde você já fez, tá? É fácil? É relativamente fácil, sim. Desde que você siga aí essas instruções de aquecimento do dedo. Ó, já começou a amarrar. Então, eu venho aqui, ó, e faço isso. Conforme eu faço isso, meu dedo fica mais quentinho. E aí, eu venho, ó, e já espalho. Tá vendo? Isso é ótimo para mim, que, por exemplo, eu tenho muita, muita problemática aí em relação ao diluente. Entendeu? Então, eu gosto, ó, de vir aí já espalhando o meu verdinho nessas partezinhas aqui, ó. Tá? Depois, eu sugiro que você pegue um marca-texto neon e faça com a composição dessas estrelinhas. A gente pode até fazer junto, se vocês me falarem. É bem facinho, tá? Ó, vem espalhando bonitinho. Pode espalhar para cima aonde você já fez também. Porque você vai, ó, já pegou. Você viu que sim? Sentiu que ele deu uma plá, plá, plá? Deu uma arrastadinha, uma grudadinha? Quando acontece isso, você vem aqui e faz isso, ó. Eu sinto meu dedo aquecer. Faz isso. E aí... Logicamente, se você estiver usando luva... Deixa eu pôr isso aqui embaixo. Se você estiver usando a luva, fica um pouquinho mais difícil de você aquecer o dedo. Isso é para as adeptas aí... Ao estilinho meu aqui, de usar diretamente o dedo, tá? Então, ó. Lembra quando eu fiz aquele colorido, utilizando a manteiga de cacau? Não é daquele jeito. Aquele lá, eu fazia movimentos circulares. Aqui, eu não tô fazendo isso. Eu tô realmente jogando em raios para os lados, tá certo? Então, eu vou passar aqui no meio também, ó. Que não fique nada claro. Tá? E eu venho também com o meu amarelo limão. Que fica lindo na mistura. Ó, eu ponho aqui. Eu diminuí só um pouquinho a iluminação, gente. Para que vocês possam perceber os brilhos. Mas, eu creio que dê aí para vocês observarem. Porque se eu aumentar o brilho ou a iluminação, vocês não conseguem ver direito o brilho. Ele ofusca demais. Porque ele é metalizado, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer também algumas manchas. Quero ele mais clarinho. E vou, ó. Jogar para cima. Aqui não vai aparecer muito efeito. Porque tem uns desenhos, né? Mas, não tem problema. A gente joga para os lados. Deixa eu tirar essa parte aqui. Que agora não preciso. E eu vou fazer nas minhas manchinhas, tá? Aqui embaixo vai aparecer muito mais. Vamos fazer aqui em cima também, ó. Vou pegar o verde, o azul claro. E vou passar aqui também, ó. Misturar com esse amarelo. Ó. É bem fácil, gente. Não tem nenhum segredo. Ó. Joga para os lados, tá? Se a sua folha for como a minha aqui, que é bem lisinha. Você vai sentir... Que desliza muito facilmente. E deixa umas manchas muito legais. Ó. Tá? E aí, você vai moldando. Vai moldando a folha toda até... Cacheio de rajadinhos. E de manchas. E vou pôr outras tonalidades aqui pra baixo. E vocês vão conseguir entender. Tá fazendo as manchinhas. Vamos pôr um pouquinho do dedo aqui. Olha que dá essa desverdeada. Fica bem bacana. Nosso dedo já é condutor da cor também. A gente tem que ver isso, né? Essa parte eu quero mais clara, porque tá as estrelas aqui. Então, eu preciso espalhar bem mesmo. Tá certo? Assim. Agora, vamos entrar aqui na cor vermelha. Não é vermelha, é um pink avermelhado. Mais ou menos isso. Vamos colocar bem aqui, ó. Nessa parte. E puxar lá pra cima. Tá bom? Ah, é importante. Você não pode deixar o teu dedo... O teu giz secar. Você tem que tá sempre aquecendo... E jogando, ó. Espalhando. E vem espalhando. Se você ver que fica alguma marquinha, depois é só pôr um pouquinho mais. A gente tá numa fase boa pra fazer isso aqui, porque nós temos aí o verão, né? E o nosso giz vai espalhando um pouquinho mais com isso. Vamos pôr um pouquinho lá aqui em cima, ó. Próximo do azul. Vamos levar lá pra cima pra mesclar ele, ó. Opa, perdão. Aqui. Vamos espalhar. E quanto mais disso você fizer, um sobrepondo ao outro, mais bonito vai ficar. Como ficou aquele meu outro lá. Tá? Olha aqui como eles já fizeram uma parte meio que clara de luz. Eu adoro quando fica assim, gente. Vou pôr um pouquinho mais de azul aqui desse lado, pra compor aí a parte que eu quero mais escura. Distante das estrelas, né? A parte das estrelas eu quero mais clarinha. E aí, ó. Aquece o dedo. E, ó. Joga pros lados. Pra dar essa sensação mesmo de... Ai, Laurinha, eu tenho alergia de pegar nesse giz. Não tem problema, gente. Usa luva. Dá no mesmo. A luva, ela escorrega até um pouquinho melhor, se vocês querem saber. Tá? Ó, joga lá pra cima. Deixa algumas partezinhas mais claras, outras mais escuras. E vamos lá, vamos fazendo, tá? Agora, eu vou pegar aquele rosa meio puxado pro roxinho assim, tá? Vamos colocar aqui, ó. Pra que fique bem parecidão com aquele outro meu ali na folha. Ó. Vou também... Jogar. E na sobreposição, gente, ele fica ainda mais bonito, tá? Ó, fica muito porque você produz outra cor, né? E fica bem interessante a mancha. Só você trazer seu dedo, ó. A gente vai fazer a aurora boreal utilizando ele. Então, vocês vão ver que vai ficar muito, muito legal. Vamos colocar aqui um pouquinho mais do amarelo próximo do rosa pra produzir um vermelhão, assim, uma coisa na mistura da um laranja, na verdade. Então, eu vou pôr ele aqui, ó, no meio. Tá? Vou, ó. Jogar pros lados. Podem cobrir a ilustração? Pode, pode, porque você vai depois usar uma caneta por cima e não tem nenhum problema. Ó, meu dedo vai, ó. Vendo? E vai espalhando. Poderia usar o diluente? Poderia, mas pra fazer esse efeito com o diluente e o pincel fica um pouquinho mais complexo, né? Vamos usar um roxinho agora. Aqui, ó. Vem aqui nessa partezinha. Pra trazer só a luz pra cá, ó. Vendo que eu tô compondo por cima, ó. Leva. Sempre para os lados, nunca circular, que aí você fica com a sensação dessa explosão de cores. Se você ver que ficou algum gruminho, minha sugestão é que você venha aí fazendo uso de um esfuminho. Mas eu prefiro que fique até um pouquinho de textura, eu gosto muito. Acho que fica bem legal. Deixa eu passar aqui um coisinho só pra tirar da mão e não sujar o meu... Deixa, assim, um paninho, um trapinho pra você tá limpando, né? Ó, já tem janta acabando. É um vídeo bem rapidinho que eu tô querendo fazer aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, aplica ele normal, tá? E aí, ó, a gente vem com ele. Posso misturar? Pode. A mistura também fica bem interessante. Ó, vai levando. Deixa uma luz entrar na outra. Ó. Ó, que bonito. Imagina fazer os fogos e artifícios usando só isso aqui. Agora vem o final de ano, talvez você queira aí tá produzindo algo nesse sentido. Então, fica bem, bem legal. Vamos fazer mais um pouquinho do rosa aqui, ó, nessa parte. O acabamento você pode fazer com a caneta, você pode fazer com a guache neon, passando nas estrelinhas, enfim. Você pode fazer aí uma mistura de materiais bem, bem interessante, tá? Ó, traz ondas também, que fica muito legal, gente. É como se tivesse mesmo explodindo luz, tá? Aqui embaixo, eu vou utilizar mais um pouquinho de azul pra compor aí o mesmo espaço. Tá? Então, ó. Ó, agora... A gente tá chegando já nessa parte de baixo. Algumas áreas é legal você deixar também em branco. Por quê? Porque representa ainda mais a luz. Tá? Vamos por aqui desse lado do azul também, ó. O dedinho vai ficar no sujo. Não tem problema, né? Por quê? Porque a gente é arteiros e arteiras, então a gente adora aí tá colocando a mão na arte. Ó, faz molda como se estivesse fazendo uma escultura do seu fundo. Não tenha medo dele. Ó, ó que legal essa explosão aqui, ó. Tá? Ó, isso, ó. Vamos fazer um efeitinho desse aqui com o amarelo? Deixa eu só limpar o dedo. Às vezes, dá uma limpadinha no dedo. É interessante fazer isso, sim. Tá? Pronto. Vamos passar o amarelo aqui, ó. Pronto. Faz isso pra aquecer ele, né? E, ó, puxa. Quanto mais manchar, mais bonito vai ficando. Pronto. 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 Gostei dessa mancha aqui. Ficou bem interessante. Passar mais um pouco dessa parte das estrelas. mas eu quero ela bem amarelinha, então, ó, mistura no azul, que dá um verde, fica bonito também, vou pôr mais um pouquinho daquele verde clarinho, e é isso, eu acho que vocês vão curtir também, tá fazendo aí o uso com aquele sem brilho, sabe, da Stedler, da Giotto, fica muito bacana, gente, esse é mais clarinho, pode pôr um verde também mais escuro, enfim, dá pra brincar muito. Quero fazer esse outro aqui embaixo, pra fazer um efeito, isso a gente faz com os dedos, tá? Então, ó, vou passar ele aqui, e vou jogar, ó, tá vendo que tá a marca do meu dedo? Ó, eu só jogo, e aí eu espalho. Olha essa explosão aqui, como ficou super bonita. Olha, gente, fala, não é lindo? Eu amo fazer representação nos livros, eu acho que dá um efeito muito diferenciado, o teu trabalho, ele fica com outra cara, e ninguém, ninguém vai ter o mesmo que o seu, né, você vai ter sempre um único. Vou passar um pouquinho aqui pra fazer um, ó. Olha isso, gente, ó, que lindo, ó. Vai mais devagar, ó. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha pra mostrar no vlog, mas de ontem, porque esse aqui é do dia 9, mas a dona Laurinha aqui, ontem não tava muito bem, teve o jogo do Brasil, eu resolvi tá trazendo isso pra vocês hoje. Então, hoje à noite eu subo o vlog, mas do dia 10, comum, né? Tranquilinho. Tá certo? Aí, depois a gente finaliza aí essas estrelas com marca-texto neon, você pode tá usando um amarelo, onde é amarelo, um laranja, onde é laranja. Ó, gente, eu vou distanciar pra vocês poderem observar melhor, olha que lindo que vai ficando, e vai acrescentando mais. Então, você quer mais um pouco de azul aqui, ó, você põe mais um pouco de azul, e, ó, espalho, tá? É só isso, quanto mais você acrescentar, mais bonito. Olha essa mancha, que linda. Parece que houve a explosão, e você molda pro lado que você quer. Tá bom? Aqui até formou uma estrela, olha que bonita, gente. Eu amo, amo fazer isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Se vocês gostaram, não deixem, não esquece de deixar aí o meu joinha, por favor, pra ajudar aí nessa divulgação do canal, que é tudo que a gente espera, né? Nada mais que isso. Vou pôr um pouquinho aqui, tá? Só pra gente finalizar. E compartilhem também esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam aí do colorismo, que gostam desse estilo de pintura. Isso aqui se chama Mix Media, que você mistura vários materiais. Compartilha aí com as pessoas que você acha que podem estar gostando e curtindo esse vídeo, por favor. Tá bom, amores? Um beijo no coração, a gente vai ficando por aqui. E depois eu vou publicar aí com as estrelinhas todas bem brilhantes, porque eu vou pôr um pouquinho de caneta glitter. Tchau, tchau, gente. Um beijo bem grandão, eu amo vocês. E de noite tem mais, viu? E tem também hoje live aí no canal, acompanhem todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.